Fala galera do Breja Maníacos! Hoje nós falaremos da cervejaria Ladeira 149 que tem a sua variação a Irish Red Halo Maraca. É isso aí! Pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal. Você que é a primeira vez que está assistindo. Os que já nos acompanham e nos seguem. Você que achou que nós não cumpriríamos com as nossas promessas está aqui. Um cervejeiro artesanal mandou sua breja para nós. Muito obrigado, irmão! Valeu, Ricardo! Ricardo! Essa é uma Irish Red Halo, um estilo britânico, estilo irlandês. Ela vai harmonizar muito bem com... Tudo com lasanha, com pizza, molho de tomate. Pizza de calabresa. Baís de feio. Massa própria de baís. Mais uma iguaria feita para o nosso país. Então, tudo que vocês pensaram assim, de molho, massa, calabresa, essa coisa toda. A Irish Red Halo tem um doçor, que é bem característico, vale muito a pena. Não é muito puxado no álcool. Ela tem uma drinkability legal. Você não vai ficar só nela, vai querer mais uma. E nós estamos aqui para comprovar essa breja. É isso aí. Então, é isso daí, cara. O que aconteceu? Um amigo meu do trabalho, o Luiz Delfino, ele faz faculdade no IBMEC. E ele falou que... Viu o nosso vídeo e falou que o professor dele faz a cerveja, que é uma vontade dele há muito tempo de fazer a cerveja. E comentou com o professor. Professor, vou dar a minha serva, então, para vocês experimentarem. Então, está aqui. Vamos ver agora. Vamos fazer a degustação dessa serva. Lembrando, o copo mais indicado vai aparecer aqui na telinha agora. E vamos começar. Lembrando, cerveja artesanal, cerveja caseira. Vai armazenar ela na tua cervejeira, no teu freezer, na sua geladeira. Sempre em pé, tá? O fecho dela é manual. Então, pode escapar um pouquinho de gás ou pode oxidar a cerveja. Então, a melhor forma. Maneira de abrir. Tira a cara da frente da garrafa. Tira a cara da frente da garrafa. Vai aqui, segura pela ponta, porque ela pode ter carbonatado demais. É uma cerveja viva, não foi pasteurizada. O que a gente acha que é o perfeito. Cerveja tem que ser assim. Sem ser pasteurizada, artesanal. É a melhor breja que a gente vai poder provar. Agora, vamos lá. Maraca, né? Vamos ver se... Esse é legal, né? Carbonatação. Esse é legal porque o Ricardo faz algumas variações de cerveja com locais do Rio de Janeiro. Então, maraca... Altamente carioca. É, é isso aí. Vamos servir a nossa cerveja. É. Como é que serve essa breja aí? Da mesma forma que todas as outras. Inclina um pouquinho. Coloca dois terços dela dessa forma. E no último terço, ó. Coloca pra gente... Tá até carbonatando muito bem a cerveja. Então, pessoal, se vocês quiserem também acompanhar a cerveja do Ricardo, do Ladeira 149, tem no Facebook, que é Ladeira 149. Então, acompanha lá. Tem outras variações de cerveja. E por lá você pode entrar em contato com o Ricardo e solicitar a sua breja também. Beleza? Vamos analisar a coloração. Coloração. Caraca! A coloração não tá tão vermelha quanto o estilo pad. Ela leva o que torna a cerveja avermelhada, a Alish Red Ale, é um malte caramelizado e um malte torrado. Ela saiu um pouquinho do ABC. A ABC é o teor da coloração da cerveja. Saiu um pouquinho, um pouquinho, mas não tá muito distante não. Ela tá laranjada, ela tá quase vermelha. O estilo da Alish Red Ale é pouco malte ou moderado e o caramelo, né? Malte caramelo é um pouquinho de malte torrado. Isso. Aroma. Dá pra sentir o caramelo. Caramelo é um pouquinho de malte, né? É isso aí. Você sente o caramelo. Pô, tá bem encorpada, né? Agora vamos ao que interessa. Proste, proste. Ó, rapaz, como é que tem o clima. Saúde! 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 Bem no pulado. Tá muito bem no pulado. Vou pegar minha pizza aqui pra acompanhar. Você sente o caramelo no final? Deixa aquele... Aqui não tem frescura, não. É papo de bar. Porra. Breja Manilz é papo de bar. Papo de bar é comer com a mão. Aqui não tem especialista, não. Aqui é pra comer com a mão. Pra ir pro alto. Cerveja pra cervejeiro. Bem no pulado, né, Fábio? Não achou, Baís? Boa, boa. Muito boa. E acompanha muito bem com pizza mesmo. Tá fazendo essa... Casadinha tá perfeita aqui, né? Perfeita. Harmonização perfeita. O carro mandou bem. Ela foi muito bem no pulado. Parece que tá um lúpulo de alto alfa ácido. Engraçado que ela tá bem no pulado, mas ela tá no pulado com qualidade. Ela não tá com retrogosto. Não tá com a distringência. Vamos às notas. da pizza do Baís e da cerveja do Ricardo. Não, vamos dar só de cerveja. Não, eu vou dar lá e tá na pizza. Eu vou dar lá e tá na pizza. Então vamos lá, Fábio. O que você acha da... da breja aqui do... do Ricardo? Vamos lá. Ladeira 149 Maraca. Então. A breja, pra uma Irish Red Ale, ela tá um pouquinho lupulada, mas tá legal, tá boa. Tá boa a breja. Ela fugiu um pouco do estilo que eu acho que ela tá muito lupulada e ela tá pecando um pouquinho na falta de dulçor. Na coloração, na coloração a gente entende por quê. Ela faltou um pouco de malte caramelizada. Se tivesse mais malte caramelizada, ela ia acertar mais na cor e no dulçor, que é o original do estilo. Pra mim, é nota 7. Boa, velho. É, não tem muito o que acrescentar aí no que o Fábio falou, para não falar mais do mesmo, até porque quem... nossas linguagens técnicas com breja aqui, Fábio. E... eu como não sou o cervejeiro, o cervejeiro do grupo é ele, eu darei nota 8. Uma excelente cerveja também. Show de bola. Então, é... como eu já disse algumas vezes, eu não gostava do estilo desse amargor, desse BU um pouco mais alto. Mas com o tempo e com a harmonização correta, a gente consegue já apreciar melhor a cerveja. Então, dessas que eu já bebi com amargor alto, com o BU alto, eu acho que essa daqui é uma das melhores que eu já pude... Qual a temperatura sugerida então para beber esse estilo de cerveja? 8, 10 graus. Ótimo. E bola. E o IBU aqui, ele... Não fala. Não fala. Tem o alcoólico 5,5. O IBU dela está para mais de 30 IBU. É. Com segurança. É. Está em torno de 30 a 40 IBU. Está quase o IBU de uma APA, de uma American Payway. Sim. Mas está muito boa a breja. A breja está gostosa, está harmonizando bem com um prato que harmoniza com o estilo. Ela fugiu um pouco da cor, não tem muito do sor, mas a breja é boa. Está de parabéns, Ladeiro 4,9. Valeu. Você já sabe o nosso lema aqui, né? Se for dirigir, não beba. Se for beber, chama a gente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto